O mar, o avião do dia aço O meu permiso fica puro O mar, o avião do dia aço O mar, o provo com a risada O mar, o provo com a risada O sol e o gordo, o mar, o provo O mar, o provo com a risada O mar, o provo com a risada O mar, o provo com a risada O sol e o gordo, o mar, o provo O mar, o provo com a risada